Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal do Lada Hort, é o seguinte, rapaziada, hoje tamo aqui na casa de férias dos rants, tá ligado? Mano, essa casa tá uma loucura, meu parceiro, e é o seguinte, rapaziada, nesse exato momento é 14 horas e 24 minutos. Rapaziada, a casa tá uma loucura aqui, mano, tá todo mundo gravando, mano, fazendo as coisas, é o seguinte, gente, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, o que? Minha casa é maluca, mano, se liga, vem cá, eu quero falar uma coisa pra você, uma coisa pra você. Eu vou ficar de noite. Não, é sério, é sério, segura aqui pra mim, mano, é o seguinte, tá uma loucura essa casa, mano. Eu tô comendo meu bicho, seu vagabundo, eu te comprei um banco, eu comprei um banco, eu comprei um banco. Deixa eu falar uma coisa. Opa! O Renato, ele falou bem assim no grupo, ó. Se liga. Que eu judei ali. Cadê, eu não vi? Aonde? O que? Mano, olha essa mensagem que o Renato mandou no grupo. Galera, eu vou dormir até as duas e meia, beleza? Pede para não ficar batendo na minha porta, porque o Renato tá muito cansado. E ele tá na dieta, ele tá na dieta. A gente tá comendo muita coisa aqui e ele tá, tipo, mano, ele tá respeitando a dieta e tá fraco. Então, mano, ele falou, vou deixar o tempo pra descansar, não baixa na minha porta, não. Mas é. A gente falou, não é? Só que... A gente, ele falou assim, até duas e meia, né? É. Agora é duas e vinte e cinco. Isso. Mano, duas e trinta e um. Eu vou pegar o Renato e vou acordar ele levantando ele. Igual eu fiz ontem com... Puta que vale. Mano, igual eu fiz ontem com o Coronado. Coloca o replay aí, editor. Não. Coronado. A cara dele. Mano, vocês viram? Essa eu não vou participar. Mano, por favor. Não, não, não. Não, 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 não. Ele vai azedar. Ó, pra vocês verem como que funciona isso. Pra vocês verem como que funciona isso. Vai lá, Gui, vamos levantar o centro pra te acordar. Junto com ele. Me ajuda. Vamos fazer o Coronado? Ele não tá junto, né? Não. Tá bom, Gui, do? Vem, vem cá. A gente vai mostrar como que funciona. Eu quero que vocês fazem isso com um amigo de vocês, mano. De verdade mesmo. A pessoa acorda sem entender nada. Mais brava. Tipo, mano, você não tá entendendo. Imagina você tá dormindo. Aí vem uma pessoa. Se levanta. Mano, você acorda assim. Você acorda de pé. Você nem sabe o que você é. Mano, é muito engraçado, tá ligado? Então, a trollagem hoje é com o Renato. Mano, eu quero fazer isso. Eu quero acordar ele de pé. E vamos ver se isso vai dar certo, mano. Eu acho que o Renato vai ficar muito bravo. Mano, você tá com medo de pôr lá? Pô, eu tô com medo. Eu vou subir, né? Relaxa. Agora eu acabei indo de longe. Tipo, o Renato. Mano, eu sei que ele vai ficar muito puxo, mano. Pô, ele deu risada do Coronado ali. Tá ligado? Aham. Tem que ser o Bruno aqui, ó. É perigoso pra caramba. Mas... É legal. É certo a se fazer. Porque ele falou que duas e meia, ele ia tá com cuidado. Caralho, eu sou muito bicho. Só que não é tão certo pra quem recebe o salário dele no meu caso. Então, eu vou deixar com você. Ah, vamos rolar. Vai, duas e meia de sete. Vamos fazer com... Vem, Thiago. Vamos fazer primeiro com o Coronado. Tá com medo, mano. Para de comer o meu bicho, desgrava. Vamos logo, para aí, rapaz. Para de comer o meu bicho. Sumiu, mano. Vem. Você tem amor à vida? Vem, Bruno, me ajuda. Eu tô com medo. Não, ó. Primeiro não é que eu tô fazendo o Coronado. Você faz o Coronado, você vai tá correndo. É. Vem. Ô, Thiago, vem. Não, foi por isso que eu ia ter, viu? Não, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Não, tá ligado. Ahhhhh Tô acordando pra dizer hein? Tava só esperando você vir Eu vou trancar a porta Vou pegar outro quarto e vou trancar a porta Trancar a porta Levanta Casa de férias Ninguém tranca a porta Senão nós arromba Já tá acender? Editor, pera aí Bota o replay Ele fala, eu já levantei Tô acordando Tô acordando pra dizer hein? Tô acordando pra dizer hein? Tô acordando pra dizer Tava só esperando você vir Eu vou trancar a porta, vou pegar outro quarto e vou trancar a porta Levanta a porta Ele deitando de novo Porque mano, a cabeça da pessoa faz ela querer voltar dormir Demastada Nossa que ele tá frio, tá gelado aqui mano Eu não sei se isso é na hora de dormir Tem mania ali Tem mania ali? Não, não, não É por aqui, ele tá trancado Ele tá trancado Ai meu Deus do céu, é agora Agora que vira bosta Ele vai embora hoje, certeza Eu acho que depois ele vai bater luz Ai, deixa eu dizer que ele vai bater luz Ai, eu tô trancado também Ihhhh, esse lugar é brinde Ah, se eles precisam hoje pra um recado Pronto, vai aí Tá rápido que você mexe lá pra pegar? Vocês estão no meio do lado. Se a dele chegar, não abre. Não abre, senão. Não abre, não. Se sentar um pouquinho, obrigado. Meu Deus, lá vem. Mas aí ele está aberto. Ele está aberto. Tá bom. Isso aqui não está aberto. Isso aqui não está aberto. Isso aqui não está aberto já. Não, eu sei a verdade. Isso aqui não está aberto. Mas se rodou um pouco, vai sim, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, ok? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí, está aí? Vai, vai, vai. Bom dia! E aí! Bom dia! 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 Man, você toca de pé, tem que virar de pé! Tem que levantar! Parece um buraco do bolso! Todo mundo comendo! Olha o Gui, o Thiago, todo mundo comendo! Só o Léo levantou! Não! Se ele não tivesse mandado no grupo, beleza, mas ele mandou! Renato, agora é exatamente 2 e 32! Vamos fazer uma oração pra você, pra você melhorar! Tirar esse quebranto, né? Vamos tirar o quebrante de você! Renato, ó! De verdade mesmo? Deu 2 e 32, não vou deixar mentir! Então... Caiô! Vamo! 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 E muito medo de você! Vai! Olha! Nossa, o passagem de hoje tá expirando! Sabia que sobra pra mim, mano! Tchau, você tá sozinho! Tchau, Léo! Olha isso! Que arrasco! Mas o Turo foi a mensagem, né? A mensagem viu que pesou o nosso coração! Cê vai continuar dormindo ainda? Cê vai continuar dormindo ainda? Pô, vem! Tá um dia lindão, bora! Vamo levantar aí! Ah, cês não levantou, mano! Cês não levantou, viado! Uma vareta pra gente pra entrar numa jaula com um leão, tá louco? Viado, cês ninguém! Não, vocês! Acordeu o Renato de dia de manhã, mas era tipo assim... Todo mundo já tinha acordado! Mas agora, antes, ele te mandou uma mensagem, véi! Mas era 12 e meia! Sai só o vídeo acordando o Renato, cara! É, Léo, só você! Quando o cara fala do vídeo... Tão triste, assim, tipo, mano, eu tô mal, tá ligado? Eu tenho que dormir! Não tá comendo nada! Até apaguei a luz pro reizinho dormir! Tá louco? Não tem medo! Mano, não é conseguir outra chave, mano! Não, isso foi isso! Ó, o vídeo, mano, tão boníssimo! A tentativa! Não, seis, olha, vocês! Esse foi todo mundo conjunto pra um plano, que no final, todo mundo fez assim, vai, Léo! Eu tava sozinho! Ninguém deu uma risada! Quando é o Coronado, todo mundo ri, né? Tá indo apelando, né? Quando foi o Renato... Quando é que cê vem de carona, põe ele agora? Ele tá preso? Eu te tranquei? Eu te tranquei? Oh, foi sem querer! Eu te liguei, tá tudo coisado! Tranquei mais, a chave dele tá aí dentro, isso aqui é outra! Ai, virando! Foi legal, foi legal! Vai fazer barulho! Todo mundo tem isso! Ele vai abrir a porta e vai rexingar, todo mundo tá gritando aqui agora! Então, vamos descer! Mano, olha isso! Não, eu não entendi! Não, eu não entendi! Nossa, é legal, hein! Obrigado! É legal! Nós, irmão, nós íamos apanhar três vezes mais que você! Não, é, se fosse um jogo, eu deveria dar viola! Não, eu deveria dar viola! Você fazer, eu... Passa! Cagona! Cagão! Meus amigos deixando na mão! Cagão? Você não tá ordenado com o meu irmão! Cagão! Você... Você não... Tá louco? Bruno! Eu sei como você vai acordar ainda! Tem que se vestir de menino e deitar do lado dele, aí... Bruno! Pensei que você ia, Bruno! Cara, eu tô mais fraco! Bom que você já me complicou! Vai complicar de novo, viu? Rapaziada de verdade, mano! Eu fiz o plano! Esconde, esconde! Tô dentro! Tô dentro! Tô dentro! Mano, deu certo! Viu, mamãe? Vai amanhã! Mano, isso aí era... Ia ser muito engraçado, Renato! De pé, você não entendendo nada do que tá acontecendo! Mano, faça com um amigo de vocês! É muito engraçado! É muito engraçado! É muito engraçado! Ele... Tipo, depois que ele voltar em Sanca Ciência... É que eu queria essa... Eu queria isso! Eu vou tentar fazer isso de novo, mano! Tentar trazer a parte 2 desse vídeo! Tentar pegar uns 3, 4... Que esteja, mano... Mano, que tenha coragem, tá ligado? De fazer uma trollagem com o Renato! Mano, cê viu! Todo mundo com medo! Eu quero muito like nesse vídeo! Porque, mano... Só eu tive coragem de fazer! E, mano, tem vídeos que só eu tenho coragem de fazer trollagem com ele! Porque o Renato fica muito bravo! Cê viu que o Renato só levantou e olhou pra todo mundo assim! Todo mundo já fez assim! Tipo... Fuuu... Tá ligado? Que bando de cagões, mano! Ia ser um vídeo muito engraçado! Renato, de pé, sem entender nada! Mas valeu a tentativa demais! Eu gravei! Eu gravei! Eu gravei! Eu gravei! Eu gravei! Eu gravei! O que? Nossa! Mano, bato bem na cara da Dani, viado! Então, bom, rapaziada! O que que eu vou fazer agora? Vou esperar o Renato acordar de verdade! Tá ligado? Agora não dá mais pra trollar ele! Que ele já vai tá meio ligado! Mano! Viado, por que cês foi cagando? Não, mas eu não tô acreditando! Que cê ia fazer isso comigo de novo! Não, eu fiquei indignado! Não, eu fiz! É porque... Eu tô indignado! Eu fiz! Nego, eu tinha acabado de subir no quarto! Cê tava dormindo! E eu até falei com você! Aí, cê sabe o que eu falei com você? Não! Eu falei, vamos começar o vídeo do Renato? Eu não vi isso! Isso, eu falei! Aí, você não me respondeu! Aí, eu falei, dormiu! Vou começar o vídeo, vou chamar os moleque, vou fazer com você! Aí, sabe o que aconteceu? O seu subconsciente falou, tipo, eu tô acordado, eu tô acordado! Porque cê tava esperando! É legal, mano! Tipo, na hora que eu te levanto, você... Eu tô acordado já! Tipo, viado, você falou isso voltando a dormir! Então, isso que é o engraçado! Agora, viado, o Renato, ele ficou de pé! E ninguém me ajudou! E nem que o vídeo aguarda comia do Renato pegar! Mano, quando ele acordar, eu quero perguntar pra ele o que que ele achou! Ele vai... Agora ele vai se... Nossa, agora não vai ter como apegar ele! Eu vou tentar fazer parte 2 desse vídeo! Deixa muito like, mano! Deixa muito like! Vamos esperar o Renato acordar! E assim que ele acordar, vamos ver o que que ele vai falar pra esse bando de medros do carai! Porra, rapaziada! Passou-se mais 2 horas! Já tá no final da tarde! E olha a princesa que acordou! Hã? Gravei! Ó, acordei e já gravei! Mano, cê não sabe o bando de medroso que tem do seu lado, pai! Sou buzão, chega amanhã cedo! Tá vendo? É, trabalha com ameaça, não deixa você ir embora! Você tava comigo, pai! E você tá com ele, cara? Não, nós tá tudo junto! Então não é pique de ônibus! Cado, não se acorda alguém assim, mano! Mano! Mas quando ele esperou até 12 e meia? Tá, mas quando ele esperou 12 e meia, eu quis falar 3 e meia! Cê, a gente não tinha que ter medo dele! Tinha que ter medo dele! Tinha que ter medo dele! Só o que recadinho! Vai que cê é cagão também! Mano, Guinho, se cê tivesse comigo lá, cê ia acordar ele? Morre! Policial! Cê ia? Mano, ó, o cara tá dormindo! Peraí, peraí, peraí! Cê tem certeza? Pô, eleita o cama, não é? Cê tem certeza? Eleita o cama, né, Bruno? Não é, vai, não é? Então, beleza! Mano, eu vou tentar gravar esse bicho! Cê tem certeza? Não! Porque daí cê tem que segurar! Tô, você que me acordou... Não, não foi eu! Foi o Léo! Foi o Léo! Mano, qual que foi a sensação, de verdade? Porque você chegou a levantar! Mano! Cê acreditou? Assim, como eu já tinha visto como era coronado, eu já sabia o que esperar! Ahn! Então eu só me joguei, mano! Só foi, ah, vá! Ninguém vai me levantar! Tá vendo? Mano, se nós, todo mundo tivesse pegado ele e andar, mano, nós ia descer as escadas com ele, mano! Ia ser engraçado! Mano, ia ser muito engraçado! Por que? Por que? Não, se segura! Tipo, ele levantou! Eu e mais um puxou! Não lembro quem foi! Mano, puxou! Eu soltei o corpo! Aí você levantou! Na hora que você percebeu a situação, você fez assim... Tipo, você... Aí eu fiquei assim... Eu... Vamos, gente! Vamos, gente! Aí todo mundo assim... Não! Não mexe com ele não! Mano! Olha, fiquei chateado! Eu tava dormindo, dormindo, né, mano? Tava, mano! Oi, você não tá ligado? Não, não! Deixa eu te explicar! Eu fui por fora! Falei, mas... Não abriu a janela! Eu fui no quarto! Mano, você tava no som do mais profundo! E tava trancado! E a chave tava viradinha! Sai daí! Olha que caritinho! Olha isso! Olha que moleque tonto! Ai, você não sabe o que eu fiz? Mano, eu peguei a unha e comecei a abrir a chave! E na hora que ela ficou reta, eu dei assim, ó... Mano, a chave caiu! Eu falei, ai, acordou! Acordou, acordou! Não, eu vi ela, tava no chão depois! Não foi eu, coronel? Acabou já de falar que foi a sua chave, seu pai tava ali, ó... Não, é a outra chave! A minha não deu, a minha não rodou! Peguei outra chave e abri! Mano, você tava assim, ó... No mais geladinho e profundo sono! Tá! Mal ou menos, mano! A gente vai atirar na minha porta toda hora! Nossa, que raiva, velho! É! Vai ver se quiser mais! Olha a minha chave! Demorou! Alguém vai sair no homicídio aqui! Mano, mas foi muito bom! Foi muito bom porque você mandou no grupo! Não me acordem! Duas e meia eu vou gravar! Não batem na minha porta! Só que vocês não bateram, né? Não bati? Duas e meia até duas e meia! Não! Será que eu fiz? Mano, deu duas e trinta e um! Nós tava assim, vamo, vamo, vamo! Aí todo mundo, vamo, vamo! Na hora que nós entrou os caras! Tu vim? Querido que eu tava dormindo de verdade! É, mano! Mas ele queria tanto dormir como de mentira! O Coronado foi muito engraçado! Ele dormiu! Ele dormiu e esperando duas e meia! Na hora que eu cheguei pra falar do Coronado, ele dormindo! O subconsciente dele tava esperando ainda! Ele não tinha dormido! Eu puxei ele e disse, vamos! Vamos! Eu não tô dormindo não! Ele deitou de novo! Não! Deixa eu explicar o Renato! O Renato tentou comprar o Balbi pra ele! Aí ele falou assim, ó! Compra isso pra mim! Só que você me fala o preço! Não vai comprar antes de falar o preço! Aí eu fui bater na porta dele pra falar o preço! Ele não acordou! Eu comprei! Aí ele... Olha o preço dessa porra! E aí você falou, não baixa a porta! Entendeu? Ele tava assim, bata ou não bata? É, é, é! E eu falei, o quê? Ele batendo na minha porta! É! Eu cheguei assim, eu falei, nossa! Tá, 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 tá! Não, não pode ser, viado! Nossa, eu só procurei pistola, viado! Viado! Lá na outra... Na casa de gravação, eu durmo com a pistola do lado! Eu já prometi! Se alguém bater na minha porta... Eu saco no sarrafo num... Agora eu não entendo! Tu diz o nome que ficou na mão? Tu diz o nome que ficou na mão? É! Tem um cara pra cima! Mano, olha que cara idiota! Olha pra cima! Você tá achando muito o canal do Murador Mesterioso, né? Ei, um dia eu ia acordar e nem esqueci! Pega uma mais legal, vai! Tá bom! Ah, também? Pareceu com 8 máscaras? Mano, então é isso, rapaziada! Ai, mano! Você fica esperto! Não, eu sei que fica esperto! Não, eu sei que fica esperto! Não, você fica esperto! Eu vou te acordar, tá pior forma! Não, você... Alguém tá comigo, por favor? Foi engraçado esse vídeo, mas pelo menos eu dei risada e vi os bundão que eu tenho do meu lado. Vai, deixa eu ver. Tudo bundão. Mano, eu não vou conseguir dormir nessa casa, tô vendo. É isso, valeu, valeu. O Gui, ele sempre tava dormindo no sofá, ele não tava dormindo desse jeito. Não, mas eu não. Não, mas eu não. Você quer fazer com os outros, né? Ele tá aí agora? Eu tô vendo que quem dormiu nessa casa... Você não tá na maldade, não. Acho que o coronavírus tava muito tranquilo, né? Também, ele... A gente tava nem gravando, eu tava fazendo perjuar. Se você pegar o vídeo que a gente abordou ali, que não era o perjuque, eu te defendo. Vamos, vamos, vamos. Gente, faça isso na casa de vocês, mano. Não faço isso. Pai, é engraçado, seu amigo vai ficar puto. É isso, valeu, valeu, puto.